O ministro Alexandre de Moraes começa a se voltar contra o governo Lula numa decisão muito dura contra o ministro Flávio Dino. Eu vou explicar tudo pra vocês logo depois que vocês se inscreveram no canal, clicarem no sininho pra receber as notificações e compartilharem esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Por quê? Sei lá, pô! Porque tem muita gente desesperançosa achando que tá tudo dominado, que o PT, que o governo tá comprando todo o Congresso, que o Congresso já tá dominado. Isso é verdade em partes. Ainda há resistência dentro do Congresso Nacional. Ele não está completamente dominado. Vou dar um exemplo pra você, muito claro. Recentemente nós votamos aí uma obstrução, né? O governo Lula estava obstruindo o meu projeto que impedia, né? Que impede que 4.800 criminosos, né? Que são inimputáveis porque têm problemas psiquiátricos, ou seja, cometeram crimes gravíssimos e não podem ser soltos por causa da sua condição mental. O governo tentou derrubar em 3 votações este meu projeto, e nas 3 ele perdeu. O que mostra que, inclusive, partidos que têm ministérios com cargo no governo, né? Que têm cargo em ministérios do governo, votaram a favor do meu PDL, o que mostra que há esperança que não está tudo dominado. Não tá fácil, nós não temos maioria. Mas aí, eu nunca vendi essa mentira pra vocês, de que nós tínhamos maioria, que iríamos derrotar facilmente o PT. Nunca foi fácil, mas ainda assim, nós conseguimos pequenas e grandes vitórias. Além disso, né? Muita gente dizia, tá tudo dominado porque eles estão com o Supremo Tribunal Federal na mão. E o que eu sempre disse, o Supremo Tribunal Federal tem agenda própria. Às vezes, é conveniente estar com o governo. Às vezes, não é conveniente estar com o governo. Eles não têm toda essa submissão pelo PT. É evidente que a maior parte dos ministros tem simpatia pelo PT, porque foi indicado pelo PT. Mas isso não significa submissão completa. Basta lembrar que antes da destruição da Lava Jato, o Supremo confirmou as condenações da Lava Jato. E basta lembrar também, na época do Mensalão, quando a população via com muita clareza que um esquema de corrupção gigantesco estava montado, o Supremo puniu Zé Dirceu, puniu Zé Genuíno, várias das principais lideranças do PT. Agora, claro, que conseguiu, na época, por falta de competência da oposição em pressionar o Supremo Tribunal Federal, conseguiu preservar Lula. Mas ainda assim, ainda assim, você tinha lideranças do PT na época falando em fechamento do Supremo por causa do Mensalão. Eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque há razão para se ter esperança, porque não está tudo dominado. Veja só, o ministro Alexandre de Moraes obriga o ministro Flávio Dino a conceder as imagens de câmera do Ministério no dia das invasões, no dia 8 de janeiro. E veja, é uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que é contra o governo e que está absolutamente dentro da lei e dentro da Constituição. Dá só uma olhada, né? O ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte, na presente hipótese, não está caracterizada qualquer excepcionalidade que vede a cessão e compartilhamento de imagens à CPI. Ou seja, Flávio Dino, por que você esconde as imagens do Ministério da Justiça no dia 8? O último ministro que escondeu imagens, a gente sabe por quê. Porque facilitou a entrada dos invasores, facilitou a entrada dos vândalos, dos criminosos, e ainda foi lá, serviu aguinha, um cafezinho, foi um mordomo de vândalo. O mordomo de criminoso é o ministro G. Dias e caiu por causa disso. Por que será que você também quer esconder as imagens das câmeras, ministro Flávio Dino? O que você faz no Ministério da Justiça quando ninguém está vendo? Você usa o suco, senhor ministro Flávio Dino. E, veja só, o mais irônico de tudo é que Flávio Dino argumentava, usava o Supremo Tribunal Federal como escudo para não ser obrigado a enviar as imagens. Ele dizia o seguinte, o envio de documentos por esta pasta, o Ministério da Justiça, diretamente ao Poder Legislativo, a CPMI, é impossível. Não vai dar! E poderá resultar no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal e comprometer investigações, gerando possível responsabilização deste remetente, ou seja, Flávio Dino. O que o Flávio Dino está dizendo? Eu não posso, é impossível, em nenhuma possibilidade, eu não posso mandar as imagens do meu ministério, porque isso significaria descumprir a ordem do Supremo Tribunal Federal. É que tem investigação sobre o caso. E aí, o relator da investigação sobre o caso, o ministro Alexandre de Moraes, diz o quê? Não! Você? Sim! Flávio Dino tem que entregar as imagens à CPMI. Veja só, mais um trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes. A consagração constitucional de publicidade e transparência corresponde à obrigatoriedade de o Estado fornecer as informações necessárias à sociedade. É exatamente isso que diz a nossa Constituição, né? Publicidade e transparência é a regra, sigilo é a exceção, e exceção que precisa ser muito bem justificada. O acesso às informações consubstancia-se em verdadeira garantia instrumental ao pleno exercício do princípio democrático, que abrange debater assuntos públicos de forma irrestrita, robusta e aberta, de maneira a garantir necessária fiscalização dos órgãos governamentais, que somente se torna efetivamente possível com a garantia da publicidade e da transparência. Agora eu quero ver, os petistas vão criticar o Alexandre de Moraes? Vão atacar o Supremo Tribunal Federal, né? Vão fazer os mesmos ataques baixos e vis que eles faziam ao Supremo na época do Mensalão? Ou mesmo quando o Supremo confirmou as condenações, né, na época do Petrolão e depois decidiu mudar de ideia? E agora? Vão falar do ministro Alexandre de Moraes? Vão falar que ele tá agindo politicamente? Vão falar que ele tá perseguindo o PT? E é porque é isso que o PT faz com qualquer um que dê qualquer decisão em seu desfavor ou que levante qualquer dado que seja ruim pro governo. É um inimigo político, né? Tenta descredibilizar o mensageiro em vez de atacar a mensagem. Então fica muito claro, né, que está se desenhando aí um clima muito ruim pro governo no Supremo Tribunal Federal, especialmente hoje um ministro mais poderoso do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Alexandre de Moraes. E nós, finalmente, eu não sou membro da CPI, mas os deputados e senadores membros da CPI não tenho a menor dúvida de que vão publicizar essas imagens e nós vamos saber exatamente o que o Sr. Flavio Dino estava fazendo no dia 8 dentro do seu ministério. E se você também quiser acompanhar o meu canal de games, o Catagames, se você quiser ver um Dotinha, um Diablo, um Call of Duty, às vezes até CS, mas mais raramente, entra aí no Catagames pra você ver aquelas gameplays das mais criminosas possíveis. Sabe daquela em que o Supremo me prende em flagrante? É lá na nossa Twitch e também no canal Catagames que você vai encontrar. Pessoal, eu preciso falar com vocês sobre esta revista aqui. Esta revista chama-se Revista Valete. É a revista do Movimento Brasil Livre, que ó, tá linda e não só linda, com muita qualidade, mas também com muito conteúdo. Vou só dar aqui ó, uma folhadinha pra vocês, pra vocês darem uma olhada na qualidade, na densidade dos textos, na qualidade das imagens. É uma revista absolutamente profissional e pra você assinar, ter acesso a ela, é só você clicar no link que eu vou deixar aí na descrição pra você receber a Valete bonitinha aí na sua casa, com artigos de gente muito inteligente, pra te atualizar e te deixar no limite do conhecimento de várias áreas envolvendo filosofia, história, geopolítica, política, enfim, economia. Assinem a Revista Valete, que ela tá muito boa e toda semana, todo mês, a gente tem depoimento de leitores muito felizes com a Valete. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.